Ela mistura umas paradas, fica meio maluca Sabe que eu gosto desse jeito dela É toda solta, é minha musa É tão desajeitada e não se nega Parece a Rihanna com gente indo a Beyoncé Mentira, eu falo só pra te impressionar Ela usa óculos sem quase nem me ver E nem ligar pra se arrumar Vou te rir pros ver série menado Eu te sigo, me segue menado Sonho, usa drogas e bebe minados Filmes e me olha de um jeito que eu fico Tonto, se eu combinar nós joga um banco Imobiliário te deixa eu sair ganhando Hoje eu só tô com cinco pontos Vou comprar pastel que só tem massa e falta fango Esquilhada, puta Tá ganhando fácil dinheiro nas minhas custas E morro, namora, vida suja Tu foi um golaço e tua mãe merece o fruto Minha voz, a voz, a minha Berenice Estou nos vivendo bem que cidade de Deus Diz que malandro não para, eu tô parando Diz que malandro não gosta, tô gostando Se eu te mando umas letras, tô mentindo É que eu fiz esse refrão, só vai te ver sorrindo Diz que malandro não para e hoje eu tô parando Se eu te mando umas letras, tô mentindo E ela me chama de flor, cimento Tá louco, soltado, safado, garinha Um pouco tarado Fala que é uma compreensão pra quem é desapegado Sem saber qual é o meu signo Aquário, amor Minha Berenice, eu vou partir, amor Se eu sentir saudade, eu te invito, tá? Só me promete que se eu sou isso Você vai curtir a sua vida sem dizer Mas que malandro não para, não tem Clare 7 é o bar, eu tô tudo Ela falava pra as amigas que me conheciam Mas falava que é Nordinho, ela tá em tudo Ninguém precisa saber, porque não adora Se desengulhar me fez acreditar, sereia O pior de tudo é que ela sabe, como faz Pra completar fim de tarde do meu lado, parei lá Ela gosta de Netflix, que eu sou John Quart Especial, eu sei como é que ela joga no quarto Falou pra mim que é um monte de música de amor Fala pra mim que não gostou dessa vez da cara É que hoje o dia tá pedido pra dormir de canchinho Eu quero te ouvir dizendo, ué, me abraça Deidei logo na cama e vi que a luz tava acisa Fim, barulho pra ver quem é a par E ela é de costa pra mim, me diz como é que eu descanso A verdade é que você é muito cristã Pra perder nota perto, mas se sente distante Teu sorriso me distante Sobre nós, nós tá assistindo nem um filme Tem uns três meses, mas vejo duas, três, quatro Cinco e seis vezes, o dia é muito pacote Ficado, felizes para sempre, não é na sorte Não já tem, minha voz da rosa, minha berenice Vocês viveram, fique-se daí de Deus Malandro não vai, eu tô para onde Malandro não gosta, eu tô gostando Desculpando uma letra É que eu fiz esse refrão só pra te resolver Malandro não vai, hoje eu tô para onde Malandro não gosta, eu tô gostando Malandro não tá Malandro não vai, hoje eu tô gostando Malandro não vai, hoje eu tô gostando anderen Malandro não vai, hoje eu tô gostando Malandro não vai, hoje eu tô gostando Falou, meus amigos und meus Father